O Scarpa é uma briga envolvendo Corinthians e São Paulo e um time do exterior. São Paulo fez uma proposta pelo Scarpa, a Fluminense. 3 milhões de euros por 40% do jogador. O Corinthians tinha pedido 6 por 60, é metade. Scarpa até segunda-feira. Segunda-feira vai rolar uma reunião do Raí, do presidente do Fluminense, do Leco. E até segunda-feira a expectativa é que o Gustavo Scarpa seja anunciado como reforço de São Paulo. E o Gustavo Scarpa seja anunciado como reforço de São Paulo. E o Gustavo Scarpa foi gratificante. Foi um sonho realizado, nunca tinha sido recebido assim por uma torcida. Nunca fui apresentado dessa maneira a primeira vez. Fiquei muito feliz e eu espero que dentro de campo eu consiga retaguir todo o carinho deles. E o Gustavo Scarpa foi gratificante. Embaixo dele! ...autorizada, lá vem Gustavo Scarpa! GOOOOOOOL!!! Que cobrança, Gustavo Scarpa! Cobrança com precisão! Pézinho esquerdo nela, o Felipe Alves não foi! E a bola vai no cantinho esquerdo! ...e... 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 ...a distância também o Scarpa, perna esquerda... ...golaço! ...gol! ...gol! Do meio da avenida, de muito longe, perna esquerda. Veja aí o ângulo do Matheus Teixeira que não voou muito, não conseguiu sair muito do chão. Gustavo Esquerda. E aí E aí E aí Estou um pouquinho emocionado, viu, segurando para o chão. Muitos anos, é, muitos anos, cinco anos, são muitos anos. É muito feliz, ó, 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 tá de boa, esse vídeo. Ele tem um louco aí, tá solto, viu, ele é muito maluco, toma cuidado. Gente, eu avisei, ele é muito louco, cuidado galera, ele é muito louco. Cuidado, ele fugiu galera, cuidado, ele é louco demais. Cuidado, pisa, 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 pisa. Torcedor palmeirense, obrigado demais pelo carinho, foi surreal, surreal o que eu vivi aqui hoje. É, jamais esquecerei, mas uma honra demais. Que Deus abençoe vocês, tamo junto. Vai, dica, Jair, eu sou muito grato a Deus por tudo que, por todas as pessoas que eu conheci. Eu consigo olhar aqui, cada um tem uma importância diferente, em um momento diferente aqui no Palmeiras. E deixo aqui, meu muito obrigado. O chapéu no São Paulo e no Corinthians ao craque do Brasileirão de 2022. Na minha opinião, o momento mais marcante do Scarpa no Palmeiras é o Brasileirão de 2022, que ele foi eleito o craque do Brasileirão. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha isso para chegar em mais pessoas. Deixe aí embaixo nos comentários para você qual o momento mais marcante do Scarpa no Palmeiras. Deixe aí o seu like. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. E aí